Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicar o Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante para a gente fazer novos vídeos. Bom pessoal, estamos aqui na estrada hoje com o Kiki, onde é que estamos Kiki? É o Eldorado do Sul, quase Porto Alegre. Acabamos de almoçar. Pessoal, vamos buscar um carro do Leilão hoje, só que não é um carro nem meu, nem do Kiki, hoje é o carro do Eric, dá um salve aí para a galera. É tranquilo, é nosso amigo. Então o Kiki está fazendo um frete aí para o Eric hoje, o Eric é nosso amigo aí. Então hoje, hoje estamos aí na estrada, vamos buscar um carro aí para o nosso parceiro Eric, amigão meu. O cara também vende carro aí, né Eric? É, do Brick, vendemos tudo, carro, moto, que parece que a gente vende. Esse é o cara. Mas é isso aí então galera, a gente vai até, como é que é mesmo? Osório? Osório, Osório. É, ele arrematou no Leilão do Detran, né? Isso, do Detran, lá de Osório. Então vamos lá agora buscar, não vou falar qual é o carro ainda, vou deixar na expectativa. Bora lá Kiki? Vamos lá. Vamos embora. Que enrolação dos trocos. Acabamos de passar acho que uns 10 minutos no pedágio que o Kiki se atrapalhou. Não é o carro que tiver, nós comprando um rodado duplo o rapaz, ela olhou para baixo e eu fiquei olhando ela. Mas eu faço horas que eu falo, não é isso, não é isso, queria cobrar 13 e era 6? 6 e 90, ela estava cobrando 13 e 8 e 90, 13 e 80 ela estava cobrando, 13, porque ela achou que o rodado da van era duplo, rodado é simples. Não, cara, sabe por que o carro não passa todos os dias com o Leilão do Detran? Olha, já estamos chegando na cidade de Osório, 2 quilômetros. E aí Eric, será que é bom o carro ou não? Tem que ser, eu não vi ainda, eu vim olhar e olhei todos os mesmos que eu comprei. Não acredito, cara. Vamos ter que ver, na sorte, né? O cara começa a insistir muito aí o Project Car Brasil, começa a dar lance nos leilões. O Kiki, o que que tu fala para um cara que está querendo comprar um carro no leilão? Comprar barato. Comprar barato. Comprar barato? Claro. Você não sabe o que está comprando? A rovinha está difícil, o cara está comprando muito fácil, né? Está difícil, está difícil, está difícil. E aí, olha lá o Opala com o portão, olha. E aí, será que pega, Eric? Vem aí, vai ter que pegar. Olha, está com uma calotinha de Celta. Esse aí é o melhor. Está mais lindo. Vamos ver. Vai lá, vamos ver. Primeiro pack. Primeiro pack. Novo proprietário do Cors. Está aí o Cors. Olha, limpador tem. Não. Será que pega? Está nervoso aí ou não? Está nervoso. Não tem que dormir, não acho. Está frouxo. Não, está frouxo. Está frouxo, cara. Vai. O empador tem? Não. Não, o cabo. Não, o cabo. Não, o cabo. Olha. Vai. Vai. Não, aqui. Vai. Vai. Olha aí que está frouxo. É o cabo que está frouxo. Vai. Vai. Pegou? 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 Vai rodando, Kike. Ei, Ei, Eric. O que é que vai rodando? Vai rodando? Valeu. Segura a acelerada aí. Todo ponto. Tá bom o motor não bateu? Tá bom, tá bom? Nem tuixo quer bater. Nem tuixo quer bater. Nem tuixo quer bater. Nem tuixo quer bater, esportivo. Não bateu. Estes tem ré? Tem que dar um rézinho aí. Não, não. Parou ainda lenta aí ó. Vamos ver se o Mineiro não tem lá. E o meio do Mineiro aí? Forrinho de porta. Por dentro eu não sei. Bom do motor pelo menos está, né cara? Pelo menos o pneu não é o pneu dele não. Olha a calotinha que tu queria está aqui. Você está louco? 10 steps tem. O único dono. Depois do verão. Depois? Não, não pode. Devagar. Para lá, para lá. Bota para lá. Isso, vai, para lá. Para cá. O que ele caiu lá? Caiu a roda de lá. A roda de cara não caiu ainda. Quase caiu. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vem. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Vem devagarinho, devagarinho. Desvira, desvira. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Vai mais. Deixa eu ver. Não, está muito para lá. Vamos mostrar para cá. Guarda aí. A frente ficou para fora. A frente ficou para fora aqui, olha. Ele está muito para cá, olha. Ele está muito para cá, olha. Olha, tem a buzina. Tem, rapaz. Deu, deu, deu. Até a buzina tem. Aro não tem. Aro não tem. Aro não tem. Eu estou chocotinha. Não, não tem nem. O que tem no porta-alunos ali? Olha, o vento fichado. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filma o cofrinho dele. Todo mundo fala do cofrinho dele. Até o cara do leilão aí, olha. Deposita uma moedinha para o amigo ali, olha. Pelo menos o do lanche. Ei, Regina. Porta para ele aí com esse cabelinho branco aqui. Cabelinho branco. Cabelinho branco. Eita o nó aí, olha. Parece marinheza. E aí, Eric. Só tirar essa capa aqui. Aqui está zero o banco aí. Eita, zero o banco. Zero, zero. Esse aqui vem. Vem, pouquinho. Eu quero escuro em casa. Ah, isso aí dá para dar um pontinho. É só aqui tem que comprar essa capinha aqui, hein. É isso aqui. É só parte de baixo. Essa aqui tem ali atrás ali, eu vi ali. Não, não. A bateria está no lugar. Não, não. Está morta. Não, está morta. Não, está morta. Não, está morta. Não, está morta. Está morta. Foi só aquela da ponte mesmo. É uma carga boa nenhuma. Esses carrinhos são bons, cara. Tem uma nota de mercado aqui, dezembro de 2019. É bom. É bom. Não tem um ano parado. Em janeiro ou fevereiro para ir. É dezembro ou fevereiro para ir. Ou até mais. Menos ou não? Um presente. Dá um piaço. Rosário. Rosário. É, a história é assim ó, eu sou youtuber, aqui é o briqueiro e o que que é o transportador, tá aqui por mecânico. Transportador. Olha aí o pneuzinho ó, tem um pneuzinho bem novinho o carro ó. Queria agradecer aí ó, a parceria, valeu. É isso aí, contamos que tu venha no próximo e compre dois, três. O comprador aí. E aí contrate a gente pra levar. Ivan, Ivan se arredeu o Zoriense, é o Zorio, a capital dos bons ventos. Partiu canjota? Tá bem, valeu amigo, muito obrigado. Valeu, abração. Gente boa, gente boa. Gente boa os caras aí, cara. Ah, tem lugar que os caras chegam aí, nem... Então Kiki? Estamos saindo da cidade de Osorio, destino Bagé. Quantos quilômetros de cabelinho branco vai fazer agora? Mais quinhentos. Mais quinhentos. Davi os quinhentos e setenta e oito quilômetros. Tivemos que retornar, né? Canjota, Bagé, Bagé. Até a saída da cidade da Uria. Voltemos lá, deu quinhentos, mais quinhentos agora. Vai dar mil e cem quilômetros. Kiki vai bem da manhuca aí ó. O que vai ter que dar um paninho aqui? O que que é? Vou botar uma capa no... É só lavar que sai. E aí Eric, quanto vai botar de gasolina? O mínimo possível. O que que tu disse pra ele que ia botar vinte pila no carro? O que que tu disse pra ele que ia botar vinte pila no carro? O que que é? Tem um carro querendo ultrapassar aí, cara. Deixa o cara passar, cara. Olha lá, tem um Corsa lá, cara. Querendo passar, cara. Faz horas que ele vem me seguindo lá de Osório. Ele já fez 194 quilômetros lá de mim aí. Vai deixar o cara passar, cara. Vai baixar os pés. Já vai acabar os vinte pila dele e ele vai parar aí, ó. É meu carro, não sei que é meu carro, cara. É. Corsa é o E20. É o E20. Quase lá. Leilãozinho do Detran vem. Tudo que tadinho, tudo certinho. É meu nome lá. Sem multa, sem débito nenhum. Em 2024 só transcrição. É assim que é bom, cara. Galera, antes da gente sair, deu um BOzinho lá. Eu acabei nem filmando. Aqui vai uma tampinha onde tu sangra a água, né? Aqui, tira o ar da água. E ela acabou quebrando. E aí, o Kiki? Colocou uma tampa de meia aqui, né, Kiki? Sim, ela é uma tampa. Só que essa aqui tá dando um pouquinho de vazamento. E agora o Kiki vai botar uma tampa nova, ó. Chegamos aqui numa ferragem. E aí, Kiki? O Kiki falou assim, ó. Vou chegar aqui na casa de peça. Eu lembro que você é ferragem. O Kiki? Tá aqui. Não vai nem entrar muito. Dá uma chave. Cadê a chave? Cadê a chave? E aí? E aí, que ficou original o Mercedes aí? Agora não. Olha, original o Mercedes, ó. Que agora ficou top aqui, com o vé da rosca aí, hein? O bicho pegou aqui, ó. Sim, o quê? Não vai até o fim, rapaz. Não, mas aquela lá é mais comprida, ó. Que melhora. Ah, bem. E essa aqui é mais estreita ali, ó. E essa aqui é maior, é 13. A chave. Tá aqui. Calma, calma. Que deu, deu. Que deu, deu. Que deu aqui. Agora sim, não tá fazendo nada. Tá original. Deixa de namorar esse carro aí, Erick. Tem que ver se tá bom, né, cara? Tá louco. Tá apaixonado, Erick. Tá apaixonado, hein? É, tá apaixonado. Diz que é um Corsair, né? Tá apaixonado. Vai mais sentado aí dentro agora. Tá, vambora. Vambora, vambora. Kiki inventou aqui. Tô louco bem pra casa. Kiki achou um monte de fusca tirado. Já falou com o dono. Galera, o Kiki para em tudo que é lugar. Tudo que é posto, ele abastece. Ele toma um café. Aí ele acha um carro velho pra olhar. Ei, o que? Toca a marcha aqui. Ô, Erick. Nós vamos ter que chegar. Vamos chegar em casa, sei lá, amanhã de manhã. O que vale tudo que é lugar, Kiki? O que é? O que é? O que é comprar tudo, Kiki? O que é comprar tudo, Kiki? O que é que tá louco? Então, galera, depois de passar o dia inteiro na estrada, estamos chegando em Bagé aqui agora. O Kiki vai seguir viagem pra Canjota. A Vanessa veio me buscar aqui. E aí, Kiki? Tá cansadão ou não? Não, não dá mais. O guri não cansa. O guri dos cabelinhos brancos. Não, o guri não cansa. Erick, muito obrigado, irmão. Eu te agradeço, cara. Valeu pela oportunidade aí de acompanhar a tua aquisição da tua nave aí, ó. Então, pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui aí. Depois de fazer mil quilômetros com o nosso motorista oficial aí. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores Mineiro Autopeças. Sigam o Mineiro Autopeças lá no Instagram, pessoal. Deem essa força pra eles aí. Eles sempre ajudam a gente aí. Vamos ajudar quem nos ajuda. Também a Maxi Tintas aí. Lembrando que vocês têm desconto de 10% pra Maxi Tintas. E a loja do mecânico. A loja do mecânico. Lembrando aí que estamos na Black November. Então, todo vídeo aqui eu trago uma oferta especial pra vocês. A oferta de hoje é o Moto Esmeril da Forte G. Então, eu vou deixar o QR Code aí na tela. Vai lá e confere pra te ver que o preço é muito bom. Então, valeu aí. É isso aí. Encerra aí, Eric. É nosso.